Música As câmeras estão espalhadas em 12 pontos de maior movimento da cidade. Cada uma delas possui 4 vias de operação que monitoram o fluxo. Segundo o diretor de trânsito da SMTT, a finalidade dos equipamentos é agilizar o trabalho do agente de trânsito no caso de ocorrências no local. A finalidade princípua desse sistema de monitoramento não é a fiscalização, é a identificação rápida de intervenções ou obstruções na via provocadas por acidentes de trânsito, veículos que quebram e vem a causar transtorno. Então, essa identificação imediata do fato nos permite sermos proativos. Porém, como existem dois agentes operando os equipamentos, no caso de uma infração grave que não ofereça tempo necessário para um agente de trânsito ir até o local, o agente que monitora pode aplicar a multa através das imagens. Quando há condição de identificação do veículo, elas podem e devem ser autuadas por uma razão muito simples. É uma infração de trânsito comprovada, inclusive com a imagem, e o agente da autoridade de trânsito está observando em tempo real. Então, é obrigação dele fazer essa fiscalização. Mesmo com este monitoramento, não é difícil flagrar motoristas cometendo infrações. Este ultrapassa o sinal vermelho em um cruzamento movimentado da capital. Este outro motorista fala o celular sem demonstrar preocupação. O Código de Trânsito prevê que a declaração do agente da autoridade de trânsito é meio plausível de comprovação da infração. Então, vale dizer, quando um agente da autoridade de trânsito flagra uma infração sendo cometida, não havendo a condição de identificação daquele veículo momentaneamente, o auto de infração é prova legalmente aceitável do cometimento dessa infração.